É só caminhar pelas ruas de Araranguá e milhares de cidades brasileiras para percebermos, vez ou outra, moradores de rua pedindo ajuda. A campanha Quem Dá Esmola Não Dá Esperança já existe, mas está sendo expandida em todo o município. A intenção é conscientizar a população de que contribuir com os pedintes é incentivar o tráfico de drogas, a prostituição e outros crimes. A campanha já existe nos rádios, na própria TV, mas hoje amplia outdoor, folder, jornais, mantém rádio e TV e faz uma campanha em loco com a polícia militar, sobretudo, com o pessoal do CREAS, do Centro Pop e da Secretaria de Assistência Social para que a comunidade entenda o seu papel nesse momento. Os órgãos públicos cumprem a sua parte, mas a sociedade precisa ajudar. E a ajuda é uma ajuda simples, que é o de não dar esmola, o de não criar esse círculo vicioso que estimula as pessoas que estão pedindo e que estão ganhando a continuar na cidade, mas, sobretudo, continuar pedindo. Araranguá possui um centro de referência especializado para a população em situação de rua, o Centro Pop. No local, são servidas refeições, oferecido tratamento médico, psicológico e até ajuda de custo para se retornar à cidade natal. Por isso, a prefeitura alerta. Essas pessoas têm todo um aparato e, portanto, o dinheiro de esmolas é usado para a compra de drogas. É necessário que as pessoas entendam que existem serviços que acompanham a situação das pessoas que se dizem ser moradores de rua. A campanha para não dar esmola, porque se você der esmola, você está tirando toda a esperança da pessoa buscar um serviço, buscar uma ação. Essa campanha é importante porque, na sua maioria das ações que a gente vê, o pedinte não quer usar o dinheiro para outro fim, como ele mente muitas vezes, ele quer usar o dinheiro para as drogas. As polícias militares civis serão parceiras da campanha, que será intensificada a partir de hoje em estabelecimentos comerciais e indústrias. O objetivo da parceria é manter a segurança pública, já que o número de roubos e furtos tem aumentado consideravelmente. Nós tivemos um trabalho muito próximo com a Secretaria de Assembleia Social e a Secretaria de Antidrogas, onde nós, na abordagem desses pedintes ou esses moradores de rua, nós encaminhamos aquele, quando é o caso, para a Secretaria de Assembleia Social, que dá o devido encaminhamento. E a respeito dessa campanha, a Prisim já também vai ser parceira, nós vamos trabalhar junto na distribuição, na colocação desse material de campanha, inclusive à noite, em operações em conjunto com a Secretaria, para dar a maior divulgação possível para que essa campanha tenha realmente sucesso. A campanha veio em boa hora, nós estamos preocupados com a questão do aumento de crimes contra a pessoa, principalmente aqueles delitos que envolvem violência contra a pessoa. Sabemos muito bem que o pessoal que vem de fora e é abrigado nas cidades acaba contribuindo ou acaba até praticando esse tipo de delito. Termos um controle sobre isso, orientarmos que a população não dê esmola, é uma forma de prevenir o crime. Essa é a nossa maior preocupação. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, havia 32 mil brasileiros morando na rua em 2008, o último censo feito sobre essa população no Brasil até hoje. Em Araranguá, o número de atendimentos no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua chega a 200 por mês. A gente tem percebido que aumentou o número de pessoas pedintes e com isso aumentou a criminalidade, aumentou o roubo, a extorsão, e isso é muito ruim para a cidade. Então, a gente está cumprindo o papel da gente. Essas pessoas, se não ganharam esmola, não tem problema algum, porque elas têm onde comer, porque o município dá as condições, elas têm a passagem para voltar para a sua comunidade de origem. Ajude de verdade informando aos órgãos competentes. A Secretaria de Assistência Social e Habitação, pelo 3524-6972, o Centro Pop, no 3524-6031, o CREAS, pelo 3903-1884, o Conselho Tutelar, no 8838-5750, a Polícia Militar, no 190, e a Polícia Civil, no 3529-0242.